alô alô pessoal da cplp muito boa noite esta é mais uma série dos nossos vídeos mas hoje começo por agradecer sabemos que a gratidão abre portas para mais bênçãos então não poderia esquecer de agradecer por uma bênção digamos isso por uma bênção que aconteceu com a nossa Cplp ok agradeço em primeiro lugar a IOHK que é Input Output que a empresa que está por detrás da criação do cardano a parte da programação ok então ontem fomos eleitos ou então escolhidos no universo de 1500 Pools 100 Pools foram escolhidas e a IOHK vai delegar parte das suas moedas isto é para acelerar ou então descentralizar o cardano ok então a Cplp é esta aqui são aqui são 100 Pools e a IOHK fez uma acelulação tem aí um critério digamos que é mais o que que a Pools contribui para o ecossistema no geral quais são os contributos que a Pools traz ok atualmente a Cplp tem cinco pessoas que delegaram para essa stake pool é um número muito baixo mas com esta ajuda da IOHK em delegar para a nossa para a nossa pool então isto vai fazer com que produzamos blocos digamos de cinco em cinco dias são mais de 3 milhões de moedas que há que serão delegados para nossa stake pool aqui nós podemos ver os números aqui 3 milhões 3 milhões de moedas que serão delegados em cada uma dessas 100 Pools para ajudar na descentralização da mesma então pessoal que ainda não delegou para nossa stake pool pedimos que vocês façam isso porque isto ajuda na descentralização e isso porque isto ajuda na descentralização do cardano em geral então ajuda na descentralização isso quer dizer o que quer dizer que para não haver centralização das Pools para que as Pools não cresçam não cresçam muito então o bom é delegar para as pequenas Pools e foi isso que a IOHK que a empresa Input Output que a empresa por trás do Cardano fez então este vídeo é mais para agradecer é mais para agradecer porque não poderíamos deixar assim uma benção dessa passar e sem nós nos pronunciarmos com o vídeo é só para dizer que o Cardano é um blockchain que é fora do normal digamos assim eles realmente querem suportar querem que as coisas deem certo ok então no universo de 1500 Pools nós fomos escolhidos isso então é mesmo uma benção ser selecionado conforme eu já disse a nossa stake pool o objetivo da nossa stake pool está aqui é espalhar e descentralizar o Cardano nos países que falam português e ao mesmo tempo com o reward ou seja com os prêmios que na produção de blocos gera rewards gera rewards gera prêmios então com estes rewards o nosso objetivo é criar um centro médico em Luanda este centro médico já começou está por detrás do Quilamba Quilamba é uma centralidade ok então este centro médico a ideia principal será que será para crianças desfavorecidas crianças que os seus pais não têm condições de pagar as suas consultas médicas então o nosso plano nosso objetivo é que essas crianças passarão a fazer os exames da pediatria grátis ok então este é o nosso objetivo objetivo o objetivo o objetivo o centro médico será para adultos e para crianças como um qualquer um centro médico qualquer mas o nosso objetivo é que a parte das crianças as consultas e exames sejam grátis então isso é um é um processo que requer a construção de um centro médico requer valores então a nossa stake pool se continuar a produzir blocos e esses blocos são transformados em rewards em prêmios e incentivos para todos então num futuro próximo vai ser possível nós concretizarmos este sonho vai ser possível nós concretizarmos este sonho nós temos aqui algumas fotos deixa ver se eu consigo encontrar temos aqui umas fotos em que foi tirada domingo antepassado se não me falha a memória em que nós levamos levamos algumas merendas isso aqui é o pão com algo dentro né e um sumo e fomos oferecendo a várias crianças que estavam no redor só para dizer que neste bairro só para dizer que neste bairro hospitais estão distante do centro da cidade e no bairro em si não tem hospital não tem centros médicos então já começou a obra e com este centro médico o propósito é que essas crianças passarão a ser atendidas gratuitamente ok então a esta é só uma parte do vídeo né mas a princípio queríamos mesmo é agradecer a IOHK a IOHK input output por selecionar a CPLP stake pool para participar deste primeiro sorteio e ser eleito muito obrigado deleguem para nossa pool para ajudar essas crianças num futuro próximo a terem um centro médico para delegar basta ir para ir para a IOHK que é uma carteira que é uma carteira de armazenamento de moedas e dentro dela tu consegue delegar para a nossa stake pool CPLP ou vai para Daidalos também pode fazer exatamente a mesma coisa muito obrigado até o próximo episódio até o próximo vídeo